GAMES E CELULARES É NA TECH2 INFORMATICA LINKS NA DESCRIÇÃO E ATÉ O WATTSAP DA TECH2 NÃO DEIXA PRA DEPOIS É TECHTECH É TECH2 AAAAAAAH NÓ QUE É ISSO OH 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 MEUS PIMPOLHOS Logo depois que eu postei o vídeo de ontem com o Sonic de Chernobyl da Arábia Arábia não, do Paquistão Cês falaram que tinha Crash também O Game Crash também foi vítima dessa quality animation Que a Paramount ainda não aprendeu a fazer E é lógico que a gente vai fazer react disso também Vai virar série de react de mascotes que foram maltratados durante um processo de animação Depois do negócio do Sonic eu tô até com medo do que vai acontecer Inclusive eu tô gravando isso aqui no mesmo dia Minha sanidade já foi embora, tô no fim do dia hoje Eu estou em choque E meus olhos só não explodiram até agora assistindo tudo isso Porque eu estou usando lentes Lenscope Digital Comfort As lentes que bloqueiam todas as luzes nocivas de monitores e telas Tem link na descrição pra você pegar seu quatrozoio Agora arrebenta esse like e se inscreve se não é inscrito Porque eu sou Lucas Almeida, dublador profissional e apaixonado por games E eu tô meio biruta aqui com essas animações Meu Deus do céu O QUE JESUS UNIVERSO Como deixam passar uma coisa dessas? Como aprova uma coisa dessas? 3, 2, 1 Muda a batela de react e vai Ok! Vocês me falaram que tinha do Crash e de fato tem do Crash Propaganda de McLanche feliz do Crash Tá escrito aqui ó Crash Bandicoot McDonald's Commercial Urdu E o Crash ele tá com a carinha virada Meio... Legenda e o que o Crash quer de vocês com essa cara aí? Bom, vou passar uma vez aqui É 30 segundos de pura desgraça E depois a gente faz um breakdown, beleza? 3, 2, 1 Ai mamãe Vai Annie Que isso? Uh Deixa play! Vai Foguete Caramba Minigames de Crash Bandicoot Esse daqui não veio pro Brasil hein Lá Tem Crash de Ca- Tem Crash à latim Racing Já perdiu o raciocínio de novo Eu amo muito tudo isso, esse foguete Joia, tá tranquilo aí, meu brother Para, pá, 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 para, para, para com isso Porque você, olha esse New Cortex, brother do céu Quando eu achava que o Sonic já tava morto por dentro, mano O Crash está feliz, e olha como ele está feliz, fugindo disso Olha a cara dele, ele tá tipo Estou andando de kart Caramba, meu Deus, aí, pô Dispara o foguete Aí eles começam a dançar Tá parecendo o Gary's Mod isso aqui Mico Mico Dancing, eu não sei, velho Mas eles estão muito felizes com essa linha de produtos em 3D Que todo mundo é frito Que é madura de quinto, oitavo grau Que é isso? Que é isso? Que é isso? Uou! É o Crash Bandicoot e o Doutor Nio Cabeção Vindo pirar o seu coração Tá faltando uma coisa aqui, mano Tá faltando uma coisa aqui, tá faltando uma coisa aqui Cadê o N do Cortex? Aqui, meu brother Contrataram um cosplayer em 3D aqui pra fazer o negócio E não tem o N do Nio Cortex Aí o foguete dispara pela quinta vez no mesmo trailer Aí eles estão muito felizes Aí, ó Compre o McLanche feliz Ele vai traumatizar as suas crianças Com o Crash Bandicoot Sorveteiro E o Nio Cortex Pagodófilo Nossa, olha o jeito que ele olha pro Crash ali Ele dá uma olhadinha de Anabelle aqui no final Ele meio que olha pro Crash como quem diz Eu te pego na saída do comercial, meu irmão A hora que acabar esse comercial você tá ferrado, mano Alguém faz parar, por favor! Eu, eu não... Paramount Eu quero o filme do Crash em live action agora Vocês conhecem mais algo assim? Sugiram nos comentários É só contratar um frentista E um cara que consiga vestir uma fantasia de furry cabeção Que você tenha o seu 3D Lanche feliz Eu ainda estou incr... Arrebenta esse like aí Se inscreve se não é inscrito Comenta o que você achou Desta aberração É tão mal feito que é bom Clique em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela Pra você ver mais conteúdo bacana Vai que você perdeu alguma coisa legal E comenta aí embaixo Se tiverem outros mascotes Ou o que você achou disso Se você consegue dormir depois de assistir isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo aqui Foi Lucas Almeida E você viu... Não sei o que você viu, mano Nem eu sei o que eu vi, mano Eu vou embora daqui O vídeo vai acabar assim mesmo